Então me chamará para fora da toca, como se fosse música, e depois, olha, vês lá longe dos campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores. E quando estimulada desde a infância, os impactos positivos podem ser muito maiores. Por meio delas, crianças desenvolvem a concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimulam a linguagem oral e ampliam a capacidade criativa. A importância da leitura é que você tenha um aprendizado melhor e que você sempre vai se transformar em uma pessoa melhor lendo cada vez mais. A leitura é muito boa para o nosso aprendizado, né? Porque no futuro a gente vai ter que aprender a ler para, quem sabe, trabalhar em algo que necessite disso. Estimular o interesse por livros é, além de uma forma de cuidado, atenção e carinho, uma importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura na criança. A mãe criando histórias, a criança já está estimulando a imaginação. Existem livros que são sensoriais para crianças, obviamente, bebezinhos. Então, não tem uma idade certa. A leitura precisa ser apresentada para a criança a partir do momento em que ela já começa a interagir com o meio. Apesar de compor a rotina de aprendizagem da criança, estimular a leitura não é tarefa apenas da escola. A família também tem um papel fundamental nesse processo. A gente percebe na sala de aula o quanto é nítido quando os pais participam, quando os pais compram livros para os alunos, quando a gente vê que o aluno tem menos tempo de celular e mais tempo de livro. A gente percebe que o livro traz uma imaginação, uma criatividade para esses alunos. Eles falam melhor, eles escrevem melhor. Então, a gente conta muito com essa parceria da família para ser um sucesso a vida escolar dos nossos alunos. Vários foram os livros trabalhados com os alunos da escola Edelvira, localizada em Pato Branco. Cada um deles extrai dos livros lidos suas interpretações e também aprendizados. O Extraordinário é um livro muito legal. Ele fala sobre o bullying, que não pode ter bullying, né? É muito feio, né? O livro do Pequeno Príncipe, que fala sobre amizade, sobre ter amigos, sobre também coisas de crianças. Eu estou achando que, tipo, é um livro muito bom. Ele ensina que a gente tem que dar mais valor às coisas que a gente tem e que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. O livro escolhido pela professora Leandra para trabalhar com a turma do quinto ano foi O Pequeno Príncipe. Ele nos faz perceber o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Então, agora a gente estava observando o momento em que o príncipezinho se decepciona com a rosa. E a gente comentou isso, né? Como é você se decepcionar com uma pessoa que você tanto ama ou que você tanto admira, né? E que isso acontece, as pessoas erram realmente. Então, o livro nos traz isso e que nós temos que ultrapassar essa decepção e aprender com isso e que nós também podemos errar, né? E que a gente precisa valorizar realmente o ser, não o ter. Aquilo que eu sou é mais importante do que aquilo que eu tenho. E assim... E que você ajuda-se air para o nosso parceiro. Legenda Adriana Zanotto